Falar das novidades do Nordestão. Parece até que a moto cresceu. Cilindradas, além das cinco chances diárias, com a nova cartela do Nordestão, você tem também direito a uma chance extra na raspadinha. Simples, viu? Raspou, ganhou. Agora, é essa cartela que nós mostramos aqui na tela, viu? Essa cartela com um tom de brilho e você raspa aqui no canto, tá certo? E para você fazer a sua assinatura do Nordestão, é muito fácil. Você vai preencher os seus dados com o revendedor autorizado, paga aquela taxinha de R$ 4,90 e está pronto. A sua assinatura fica valendo por sete dias. Se você quiser fazer a sua assinatura agora, de casa mesmo, pode acessar esse QR que está aqui no canto da tela, porque você também pode fazer a sua assinatura pela internet. São cinco prêmios por dia, quinta prêmios por semana. Tem moto toda semana em uma senhora moto, viu? Então, não perde tempo, faça a sua assinatura do Nordestão de prêmios, faz hoje, porque aí você já fica concorrendo aos prêmios de amanhã. Todo sábado tem sorteio também. E atenção que nós temos vaga para quem quer ser revendedor do Nordestão de prêmios. Vaga para quem vai trabalhar em Jaguaribe, no Distrito Mecânico, Rangel, Roger e bairro dos Novaes aqui na capital. Então, quem tiver interesse de revendedor do Nordestão de prêmios, fala com o Neto nesse WhatsApp que está aí na tela, 98853-5760. A gente vai para um intervalo rapidinho na volta.